A História do Galo Ataliba Chico! Acorda, fio! O café já tá pronto! Isso! Mas já amanheceu? Nem escutei o Galo Ataliba cantar! Come, fio! Você precisa se alimentar bem pra ficar forte que nem seu pai! Tô preocupado com Ataliba! Ele não cantou hoje! Deve de tá doente! Ou então tá enrabixado com alguma galinha por aí! Taliba! Ô, Taliba! Taliba! Acorde, sou! Acorde aqui! Mas que será que aconteceu? É o Taliba! Ele tá doente! Olha só a cara dele! Não, ele tá véio mesmo! É, tá muito véio mesmo! Ah é? Mãe, o que que nós faz então? Montão de coisa, sou! É, uma canja talvez! O quê? É brincadeira, viu, Taliba? Eles não iam fazer essa marvadeza com você! Não se preocupa que eu vou cuidar de você direitinho! Paiê! Olha o que eu trouxe pro senhor! Água fresquinha da mina! Hum! Trabalhar a terra dá um suadouro na gente! Credo, fio! Que cara de inteiro sou! Não fica triste por causa do Taliba! Trouxe uma surpresinha pra você! Olha! Hã? O Pintinho! Cadê a mãe dele? Não tem! Mas como é que nasce sem mãe? Uai! Deixou cadeira! Ah! Então pode deixar que eu vou tomar conta dele, pai! A Giserda tem tanto fiotinho! Vai lá Pintinho! Vai! Um a mais ela não vai nem perceber! Vai! 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 Giserda! Não! Eita galinha desnaturada sou! Custava cuidar só de mais um? Na ara! Acho que a Dona Fata vai ser uma boa mãe! Hã? Nossa! Giro! Fui uma boa ideia! Não tá fácil de arrumar uma mãe pra você! Aaaaah! Hummm! O será que tá? O que que eu faço? Aaaaah! Vou te levar pra Taliba! Aaaaah! Tá maluco, Chico? Falando com o Pintinho! É que eu tô levando ele pro galinheiro pra ficar com a Taliba! Ô Taliba! Trouxe a companhia pra você! Aaaaah! 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 Ante amarela! Teve a companhia mudançar 50$! A CIDADE NO BRASIL Olha! Você sempre me lembra o Taliba quando era mais novinho! Vou punhar o nome de Taliba no seu também pra moda e não esquecer do outro! A CIDADE NO BRASIL Chico! O café tá na mesa! Come, fio! Você precisa se alimentar bem pra ficar forte como seu pai! Claro, mãe! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL